Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Curte e compartilha. Beijo! Gente, eu vou sair, né, aqui, resolver algumas coisas. Deixa eu mostrar para vocês o sutiã que eu estou usando. Olha só. Já mostrei para vocês aqui. Eu estava usando ele, né, e a cinta modeladora. Mas, por enquanto, eu não estou podendo usar a cinta. Aí eu estou usando só o sutiã. Vou mostrar para vocês, ó, a modelagem que ele deixa. E ele deixa o seio muito confortável. Olha só a lateral dele, tá vendo como ele é? Olha só, ele é super confortável. Passa o movimento do dia com esse seio aqui, ele não incomoda. Não dói nada, ó. Como é que fica na roupa? Vamos? Gente, falar para vocês que faz entrega para todo o Brasil. Então, não tem desculpa. Não pediu de vocês. O sutiã é simplesmente maravilhoso. E a cinta também tem os resultados comprovados lá no Instagram. Vou deixar aqui o G. Vão lá para vocês conferirem. Gente, e deixa eu mostrar para vocês esse recebido que chegou aqui para mim. Lá de Tânia Prata. Olha só. Tem esse bombonzinho aqui, o Rio das Mães, com um cartãozinho. Olha só. Obrigada pela preferência. Você é muito importante. Ó, que lindo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Gente, olha só. Eu coloquei o flash para vocês verem. Olha esse anel. Que perfeição. Olha isso aqui. Olha esse brilho desse anel, gente. Eu estou encantada. E olha a pulseira também. Que coisa mais linda. Olha esses brilhos. E é prata mesmo, tá, gente? Olha isso aqui. Tem garantia e tudo mais. Deixa eu colocar para mostrar para vocês. Olha aqui. Que linda. Bom, combinou com minha unha preta. Olha só como é que está. É linda, gente. Meu Deus. E a pulseira também. Olha esse aqui. Esse conjunto perfeito, maravilhoso. Olha. Gente, e deixa eu falar para vocês que eu consegui 10% de desconto para vocês, tá? Em qualquer peça. Quem for lá entrar em contato com ela e quiser adquirir qualquer peça, falando que foi através dos meus stories, falar meu nome lá, vocês vão ter 10% de desconto. Então, não perde tempo, tá? Tá aqui, ó. A entrega, vocês combinam com ela tudo direitinho, tá bom? Ó, já juntei aqui já com uma que eu já tinha para fazer coleção. Estou muito apaixonada daqui. Se vocês não se interessaram pelas peças que tem no feed, pode falar com ela que ela manda foda e outras coisas que ela tem também. Sempre está chegando novidade. E não esquece que vocês têm desconto. Gente, tem algumas pessoas falando comigo aqui no direct sobre querendo ser patrocinador do Chá Revelação e acaba que nesse meu Instagram aqui fica muita mensagem, eu não vejo. Então, eu vou deixar o Instagram da minha assessoria aqui para quem quiser ser um patrocinador do Chá Revelação, quiser colaborar de alguma forma, entrar em contato lá no Instagram da assessoria, tá bom? Então, eu vou deixar o Instagram.